E aí queridos, Battlegrounds com os Blacks Na real só com o Drizzy Melhor duo do Brasil Sério? Eita porra Caralho no avião tava vazio mano Uns oito nego tio Que coisa se esconde aí, eu vou tentar cair aqui Pegar a arma e ir pra ai com os meus caras de fora Mamãe a melhor, cê vai ver, cê vai ver, cê vai ver que vai dar certo Ó, caiu o cara na casa do teu lado ali Não vi não, casa dos dois usuários aqui A casa da esquina do SE ali, a última casa da esquina do SE Tá Não abandona O piro da gente É, mas esses moleques devem morar perto de mim brother Tentar trombar eles pra gente fazer um funkão Quer virar a chave tu? Ah porra ilhado, já pensou? É aí que tá o dinheiro filho, cê acha que é games Que dá dinheiro Deixa eu ficar rico também Eu não quero dinheiro não, eu quero a minha felicidade Felicidade mesmo? Como é que cê vai comprar a sua felicidade se você não tem dinheiro? Felicidade não se compra, tipo, felicidade se conquista Uma garota virgem Filho dinheiro, comprar a felicidade e a garota virgem Bom 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 não se pede Esse me desculpa, me desculpa Dona Claudia, eu tava brincando viu Bom bom não se pede Bom bom sem conquista Esse aí é maneiro com esse cara eu queria gravar Hahahaha Driz, Driz, foi em você Foi não? Fui a gente não vai descer Ah não, é lá na cidade Tô matando lá Pega uns 10 cara lá mano, deixa eles se matarem Pega só o creme de la creme do loot Drizinho Eu tô com o M16 Achei outra no chão, cê tem? Tem, M16 eu tenho Nem vai me ver se é uma coisa boa Tem uma K47 Peguei uma lição pra ela Não abandona Não abandona O piru da gente Ó os caras que tava nessa casa aqui Desceram pros containers Puta, pior que fechou fora daqui hein Tem um carro aqui Tô vendo esse cara lá na frente É, tem um carro na sua garagem Ixi, cê abriu alguma casa do meu lado da rua aqui? Abri A esquerda da tua casa Então beleza Tava perto eu fiquei Coma, é choque Tô em choke Deixa eu ver pra onde cê tava Vamos jogar pra perto Let's play close Play close, play nice, play easy Ai bora comer a cidade Aqui pela rua na esquerda Quer? Quer ir comendo? Vambora Os caras devem estar todos pulando em cima dos containers A gente só vai comendo Que cê tá aí M16? É Tamo junto Tamo junto, tamo forte Tamo junto, tamo forte Tamo junto, tamo forte Tá, vai ver se a gente Vê somebody Eu vi um cara correndo na direção dos containers azuis ali Ó, tô vendo Ó lá, tô vendo, vi em cima Lonjaço, cê viu lonjaço Seguinte Seguinte, eu vou comer essas casas aqui da berola também Não, vamos pela esquerdinha aqui, pode ver Vai pela esquerda? A gente pega os caras quando eles forem cruzar as ruas Ó um cara aqui Ah, mas vai ficar caralho Pior que eu passei por ele trombadinho Tinha um loot aqui no chão, você chegou a ver? É dele É dele, ele tava sem né Não, era dois, era dois, tinha dois loot Tinha o dele e tinha mais um Tem que achar uma mira Tô com uma holoca Tô com uma holoca Cinquenta segundos hein Vou voltar ali pra rua mano Pegar quanto que ela tiver saindo Dá pra trocar aqui dentro não, sem medo É, eles não tem que sair por aqui né Sair por trás é burrice Não, não tem como sair por trás não Vão pegar o carro ali com certeza e sair por aqui Ó, tô vendo o cara lá na frente, lá no meu sul Dentro da casa vermelha Farsa farsa não Olha, ele tá com a cabeça na janela desgraçada Tô olhando porque seria as suas costas aí Tá, então relaxa Será que eu não tenho muita visão não, mas A gente mata os cara, pega o loot deles Cuidado mano Você quer ir encurtando o espaço deles Ou você quer esperar eles passarem por aqui Não, eu tenho que ir encurtando porque eu tô sem medo Depois de vir Eles estão ali na cidade Provavelmente vão pegar o carro e vão passar aqui na rua Só que você tá ficando longe de mim mano Olha só pra minha esquerda aí Pode vir E viaja de dentro pela esquerda Eu vou ver se vier pela rua aqui Tá, vou tentar me aproximar de você, pera aí Não, já dá pra ver daí mesmo, só pega a cover da árvore Dá pra ver A porra que eu tô com as costas abertas aqui Mas eles não vão por aí, vem por aí Acho que é só esses oito que sobraram lá Caiu muito cara velho Ó O foda é que se vier dessa casa Da sua esquerda aqui Que inclusive tá com o teto aberto Ele vai te pegar, ele vai te ver antes de eu ver ele Tá, mas pra ele atravessar pra essa casa Ele vai ter que passar na tua mira Isso não é na cidade, eu vi os dois mano Na casa vermelha lá Tavam um no andar de cima e um no andar de baixo Ó, eles já se trambaram com o outro, é A treta da cidade agora tá rolando aí Será que a rajada da M16 é boa? Eu nunca usei ela É, de longe é horrível Se é de longe mudo, inclusive eu mudei pro individual agora Lembrei que tá de longe A rajada é boa, eu gosto dela de close quarters Porque se você dá tipo 3 cliques mano Vai muita bala, é assustador Boa, dentro da casa você fica mais safe mano Caralho, começou o choque e os caras não tão saindo da porra da cidade velho Pior que vai dar merda, porque até os caras chegarem aqui já vai tá no choque E o loot dele vai ficar no choque A gente vai ter que lootear os dois caras Os últimos que a gente matar E pegar o carro e sair correndo É que a gente não tá longe do safe também Ela tá na ponte ali, chegou na ponte e tá safe Esse primeiro choque dá pra... provavelmente o loot dele vai ter bagulho Ah, então a gente tanca Vai até a ponte Dali a gente se vira Na moral, eu juro que eu queria ter mais visão Eu tenho visão da rua do sul Tá, eu tenho visão do corredor de mato Liga reta do sul eu... Do seu E O seu E eu consigo ver tipo um corredor de mato Ah, então a gente... Então, só que eu não tenho visão lá do E dos containers, entendeu? Lá do fundo eu não tenho não, eu tenho visão da parte da frente aqui também Tá chegando mesmo Tá chegando mesmo Vou pegar o carro e vai embora Ó, carro, carro, carro É agora, é agora Vamos passar pela estrada, hein? Preparou? Parou Parou Meu mouse morreu Meu mouse morreu Meu mouse morreu Meu mouse morreu, mano É sério Derrubei um Matei, Mateus 2 Boa, é agora Vamos lá lotirar os caras e pegar o carro Mano, meu mouse morreu bem na hora, velho Que nervoso Vai tomar no cu Eu vou pegar o carro, eu vou pegar o de trás Ih, caralho É, dá pra tancar esse choque de boa, né? Tá, peguei 4x 4 e 5 Kit primeiro socorro, energético, 1.8x Mochila nível 3, capacete nível 3 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6 Bateia É isso aí, mano Muito bom, Andrizinha, muito bom Estava de M16 arrombado Tem alguma... Aqui não sobrou nada, sobrou alguma coisa aqui? Estou pegando o suppressor pra você aqui Vê se tem alguma coisa boa pra você Tá, eu consegui 8x pra você, então vambora Parar na ponte M16 Ó, agora ficou longe pra caralho O ideal vai ser a gente parar Olha, a gente pode comer A gente pode ir pra outra ponte, via atravessando isso aqui Mas ela pra outra Dá? É, dá, beleza Vai pra... Olha, eu acho, mano, que vai fechar por aqui, assim, ó Dá pra gente pegar esse galpão aqui, esse sítio aqui Aí a gente se cura, arruma tudo Eu tô com 350 bala de 556 Tô com 1.008x, tô com... É, não, é como se a gente tivesse luchado, mano Peguei bagulho bom pra caralho Ah, também É bagulho bom pra caralho não, eu peguei uma arminha Dá pra pegar os prédios da base militar ainda, hein Não, ele caiu, gente, lá Caiu? Caiu, caiu ao menos dois times ali Eu vou curar aqui, mano Então pera, então vem cá Vem cá, deixa eu dropar item aqui Que que você precisa? Ah, eu vou te dropar oito vezes Pera aí Ó, eu vou dropar o supressor da AK pra você Dropei oito vezes Eu não tenho AK, não Eu tenho M16 AK não, é de... Ah tá, de rifle, né De assault rifle Boa Ó, eu dropei o oito vezes E eu dropei o click draw Caso a gente pegue alguma Mais o click draw Tem... Coronha de M416 Não tem... Não tem uma mira normal? Não, normal não Tem só holográfico pra mim Que arma cê tá? Quatro Só que eu tô com quatro... Tá, munição? Tô com quatro vezes Ah, tá Então eu tenho Tô pilando já Vamos aí? Não vai ter tempo de chegar lá não User joined your channel E... E amigos E Lucchetto? Ah, Lucchetto Vai rolar uma comp hein De Battlegrounds aquela Eu e o Delice tamo fazendo um duo agora Que delicia hein Daqui a pouco vai rolar aquela comp nice Do da Victory Que delicia Lucchetto, estamos em vídeo, tá? Que delicia Já vamos conversar aí Hoje vazou aí que cada Twitch Tá valendo 400 mil reais Quanto você recebeu? 400 mil só? Passaram pra você errada né É o da Dilma O da Dilma O da Dilma é 400 mil É muito mais Miséria né Sabia que esse moco precisava Tá na miséria véi Eu tô cobrando... Eu tô cobrando por dois tweets 500 mil É uma promoção na real né Um tweet é 300 Dois tweets é 500 Não... Esse é o preço Ah é? Então beleza Caraca, o que você tá acontecendo aí? Na moral, se eu fizer quatro tweets e não conseguir comprar uma mansão Tem alguma coisa errada aí, pessoal Por menos de uma mansão eu nem abro meu Twitter Não digito nem a primeira letra do meu username lá Ah é isso pessoal É isso pessoal Eu não sei o que fala dela e que ela não sai de casa por menos de não sei quanto Eu sou eu Não abro meu Twitter por menos de uma mansão Rodrigo, quantos munições dos 5x6 você tem? Não sei o que eu esqueço 5x6 eu tenho... 200 Ah então beleza Acho que eu vou dropar 140 aqui Tô com menos espaço na minha mala essa porra Ah não, tô nível 3, porra Ai 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 Luqueto, Luqueto Se quando eu te seguir eu soubesse quanto você ganha Dê sua opinião, você acha que é verdade ou não é? Que que é? Você que é amigo do rapaz, você acha que é verdade ou não é? Tá no vídeo, tamo em vídeo hein Luqueto Só queria te avisar ai Cara eu não duvido de nada, eu não duvido de nada Eu não duvido de nada, não sei Se é verdade eu não sei, mas se é verdade Não sei, mas é mentira? Não sei É, vou dizer que é mentira? Não Também não vou Tá na sua conta esse dinheiro? Não tá Então Quem dera meu amigo Quem dera ser um peixe Idris, kit primeiro de sua cola Você tá com quanto? Eu tô com 3 Opa, achei mais que a 12 Tô Eu tenho 2, pode finir Beleza Então, beleza Olha só, mas que beleza Vai ser uma beleza Beleza Saudade do Castanhari, mano Caralho Eu não tô não Saudade do Castanhari raiz Eu tava aí ontem mano Eu sei, mas eu não matei a saudade ainda Pelo amor de Deus Cara chato do caralho Acho que o pessoal do meu vídeo podia Podia entrar lá no canal do Castanhari No canal não, no Twitter do Castanhari Falando Saudade do Castanhari raiz Daquele Castanhari jovial Tó que me voe Tó que me voe Tó que me voe Mas tem a hora que chegava e falava assim Vamo Overwatch E a gente fala Não, a gente tava no outro Que era CS Ah, era CS E aí ele viciou no CS E a gente parou jogar CS Ai ai A gente viciou ele no 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 Ai ai Castanhari Menino assim de ouro né Aquele nariz lá não me engana Caralho viado, imagina ele e o Luciano Huck junto Acabou o ar Caralho Coitado Coitado do Cossier E da Sandy ali Naquela situação Não, o Cossier Não se salva também né mano Não Porra, tamo falando de Castanhari e Luciano Huck brother Caralho Ó, tem uma SCAR aqui Patifin Puta Eu vou muito pegar esses SCAR Eu não aguento mais essa arma nojenta Que eu tô aqui Ih, eu tô vindo um carro hein Drizzy Nosso Sul Espero que seja Estou a fim de dar bala Dar muita bala Ô novinha Eu quero te ver com Contente? Opa Opa Beleza Beleza Sabe quem é aqui? Tem uma K aqui também Patifin Então eu tô precisando Eu tô com a mira holográfica aqui Quer usar 4x na SCAR Não Não dá holow não Holow Preciso 400 balas 5, 5, 6 Ok Ih, fechou mais pra cá Fechou mais pra cá Fechou mais pra cá? Ah, nice mano Fecha as portas aí e vão ficar aqui mano Então, é que o próximo já vai fechar fora da gente, certeza né? É então, mas até chegar o próximo já vai chegar cara pra caralho aqui Vou fechar as portas e a gente fez os... Vem cá, vem cá, vem cá Vamo na casa maior A gente tem visão periférica Hummm Visão periférica Tem uma visão total da área de escape A casa maior que você diz é essa que eu tô, né? Maior mesmo Não abandona... Ah, as portas de dentro eu vou deixar abertas Por quê, né? O... 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 É você né, abrindo as portas Tô ficando né Tô rabo gigante que passa Mas de dentro a gente tem que deixar pra não fazer barulho Caso a gente vá sair mano Faz barulho pra caralho mesmo porra Posso fazer barulho Ó eu aqui ó, fazendo barulho pra porra Então vamos, foda-se Quer saber? Foda-se Foda-se Ó, você viu? Ih, cruzão, aprendi a pular pelas janelas do jogo Do jogo Olha Mas que beleza Vou até beber um suco de laranja Vou até jogar com você porque hoje tá foda Ah, que delícia, cara A Idris fechou bem close Puta, mas vai fechar em campo aberto essa bosta Pra os mongos avançar pro campo aberto A gente come ele Se eu vou meter o X aqui É, eu coloquei o pontinho amarelo ali É um pontinho maneiro pra gente ficar Ué, por que que me bugou o meu pontinho? Tá bugado a bússola Ai que merda Tiro lá no E Aliás é tiro para caralho no E né Qual o ponto pro correio, você acha? Quando faltar 30 segundos Por aí É, de nossa lado aqui acho que não vai ter ninguém, mano Por mais por aqui, ó A barra tá comendo aqui no alto desse morro do nosso lado, mano Vamos avançando pra gente A gente pode correr pela lateral Não, pra cá, pra cá Não vai pro lado do tiro, não Vai avançar quando tiver todo mundo parado nas paçocas A bomba aqui é que a gente deita no meio das paçocas e fica invisível ainda Invisibro Quinta pelego vivo ainda Ó, aquela casinha de mijo ali tá safe, mano Não gosto muito de casinha de mijo não, mas Ó, tem cara lá no SE No E na real Lá naquelas casas Ô, Dries, vamos pegar a casinha de mijo que eu marquei ali, ó Qual que é a tua marcação? Azul? Não, a minha é amarela ali, ó Azul é sua Eu na minha esquerda O oficial é que foi a você? Não Então, vamos lá, a gente usa o negativo Para naquela casinha de mijo direto, tá bem na beirolinha, mano Tô olhando pra direita aqui, viu Tô olhando pra esquerda Eu não tenho nego, dá uma olhada Terceira pessoa na janela aí Tá E aí Vem rápido, vem rápido Acho que foi na gente esse último aí Foi não O que é? O que é? Olha que só cabeçou lá pra fora Então, a gente sabe que tem car... Carro, hein Foi passar bem perto da gente, filha da puta Passou, já passou Tá, e ele foi lá Beleza Espera a chegada pra gente circular o choque, hein Se pá, vamos ver pra onde vai fechar essa porra Nossa, podia fechar bem pra cá, né Podia, mas não vai fechar, não é? É, sempre se foge, né? Fui lá em cima Ah não Ah, fui pertinho Dá pra pegar essas casas na esquerda aqui, ó Você quer ir reto? Vamos, vamos esperar, mano Ah, não, vamos esperar, vamos esperar, beleza Eu tenho um energético pra você Não só, eu vou dropar pra você Um analgésico Bom Acho que eu vou correndo Eu vou rodar ele quando tiver 30 segundos E rushar com ele Bom, do choque já não dá mais pra vir ninguém Ah, e mais dois energéticos Eu tinha quatro Mais E aí, morreram já? Já não, a gente vai ganhar Então Provavelmente a gente vai ganhar Aquela casa lá já vai ter nego pra te vir É melhor a gente chegar ali perto e rastejando Perto dela ou perto do meio ali? Não, por aqui mesmo Você marcou? Por aqui, é É, esse negocinho aí Essa trilha aí que eu marquei Ela é elevação Então pelo menos negativo a gente garante É, tem muita gente lá na esquerda Nessa casa Tá acabando Agora, mano, vai finalizar nessa próxima fechada Quando tiver 30 segundos aí Roda o Eu vou rodar um Quando tiver 40 segundos eu vou rodar um analgésico ou energético Rodei o analgésico Oh, beleza Rodei o energético Vai, bora, bora, bora Vai, vai, vai Não, com o boost de velocidade tá tranquilo A gente tá usando todos os negativos possíveis aqui, hein Já vai agachado devagar Pra vocês irem correr Ó, tem morro No topo do morro, no topo do morro N e E Tem um bug lá em cima Opa, tá tirando a gente já Tá tirando a gente Então Só eles Cadê a direita Cadê a direita Consegue segurar aí? Eita, tá atirando ainda, caralho Correr, mano Não, não, não A gente vai ficar fora do gás Mas tem que olhar pra algum negativo antes de correr O cara que tá atirando na gente, tá correndo no gás Nice Nice Dano energético aqui Não sei, beleza Roda o que der aí, mano Magic kit você Bom, você rodou Beleza Agora é Agora é por fim Roda a energia Vai colocar A mira aqui Tirar 4x Verdade Ó, foi bem pertinho da gente Que dá pra ir na moralzinha Por enquanto Vamos rastejar Vai, vai rastejar, né Não tem cover, mano Não tem cover Tá horrível isso É um negativo só Ó, tô vendo Tô vendo os caras lá no N N eles tão correndo atrás das pedras Entraram atrás da casinha de mijo lá Tá Vou tentar manter a visão deles Porque eles tem visão da gente Caralho Precisava mudar pra 4x, mano Não levanta Não levanta, pode fim Não vou levantar não Não vou levantar não Chegamos no safe já Alguém aí conhece o patife? Pelo amor de Deus Você tá jogando, sério? Não procura não Tá acabando aqui 4 minutos O cara lá no caso lá em cima Tão trocando tiro Tá, eu tô vendo os caras da casinha ali, ó Eu tô safe já Ih, foi na gente, mano Tô tomando Você tá vendo da onde, pelo menos? Eu não faço ideia, mano Onde? Ah, é descendo o morro lá, eu acho Tô vendo, tô vendo aqui Atrás da pedra Ó, tem um cara ali no chão Deixa eu ver Ah, eu não tenho visão, sério? É, gente, mas sim Ó, tô vendo dois lá Puta, a bala tá estourando aqui do meu lado, velho Ah, não é possível, mano Eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu não tô vendo tiro Puta, como eu odeio isso nesse jogo Mas que inferno Driz, os caras do morro E tem uns caras na casa amarela também Na moral, velho Como eu odeio isso nesse jogo, mano Nossa, como eu odeio isso, velho Minha nossa senhora